Inventado no século XIX, a conexão Mosse, ela ganhou aplicação na medicina, primeiramente na década de 40, e na odontologia ela veio ganhar aplicação na década de 80. Conexões Mosse friccionais, elas apresentam sucesso clínico ao longo de décadas, tanto na medicina quanto na odontologia. Para os clientes que não acreditam na conexão friccional, o Arxis evoluiu muito ao longo desses últimos anos. Nós dispomos de ferramentas técnicas, manuais, informações técnicas disponibilizadas nos nossos canais do YouTube, site. A nossa consultoria técnica está totalmente aberta para receber as suas dúvidas e informações. É extensa a literatura que comprova o sucesso das conexões ficcionais. Temos a certeza que, além de facilitar o seu dia a dia clínico, você terá excelentes resultados com os seus pacientes utilizando o sistema Arxis.